A CIDADE NO BRASIL Informarei o Congresso Internacional e a Central Geofísica da ONU? Eu estava pensando o quanto demoraria para voltar, Sr. Fenton. E eu pensava sobre o que você ocultou de mim e por quê? Subterrâneo 116. Novo elemento pesado, descoberto e batizado por mim. Eu não queria informar a respeito antes de conhecer melhor suas propriedades. Eu quero mais do que desculpas. Eu quero a história completa. Que elemento é esse? E para que serve? Por certo. Accompáñe-me. Vamos lá. Esse elemento está presente na perfuração, inerte até ser refinado, comprimido e atingido durante um minuto por uma carga de 500 mil volts. E então? Veja por si mesmo, Sr. Vendor. Não deixarei fazer isto! Não pode! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o chico? Controle de danos. Sim, senhor. Relatório. Tudo em ordem. Comandante, não há danos na estrutura. Ninguém ficou ferido. Procure descobrir a causa. Eu vou investigar com o Sr. Omir no posto submarino de perfuração. Eu criei energia, Paul. Energia pura. Você também matou um homem? Eu me alimentarei dela. Serei forte com ela. Eu possuirei o poder do sol. O poder do diabo? Que espécie de monstro eu criei. Logo teremos poder além da imaginação. Quem terá? O mundo ou você? Eu terei. E com ele eu iniciarei uma nova era. Uma era em que somente criaturas de gênio dominarão. Androides como eu, Paul. Eu verifiquei com o posto submarino. Seus instrumentos também não mostram sinais da turbulência. Mas eles têm mais notícias. Venom está morto. Morto? Sim. Como isso aconteceu? Ele estava num compartimento prestes a entrar no submarino quando começou o abalo marinho. Ele e o submarino sumiram sem deixar vestígios. Informou o governo? Sim. O Sr. Omir se encarregou disso. E o estado do submarino, algum dano? Pouca nota. Os reparos já estão sendo feitos. O Omir tem alguma informação sobre o estado atual da perfuração? Ele diz que não houve nenhum dano mais. Vamos ver também. Isso é grave, Steve. A pressão do posto perfurado está na zona de perigo. Mais um pouco de pressão e o posto se abrirá completamente. Sabe o que significa? Ondas oceânicas, terremotos, ação vulcânica. Está voltando à zona de segurança. E aí deve ficar. Sparks, eu quero que chame o Sr. Omir. Diga-lhe que quero que venha o civil para uma reunião. Nós vamos pegá-lo no subvoador. Sim, senhor. O capitão Crane enviou o subvoador. Ele... O que está fazendo aqui? Fiz a pressão do posto entrar na zona de segurança. Você não diminuiu a pressão? Usou seu poder para mostrar um falso registro de pressão. É claro. O capitão Crane quererá que eu pare a perfuração se a pressão atingir a zona de perigo. Isso me negará minha única fonte de subterrâneo 116. E não o permitirei. Você não permitirá? Eu não permitirei que você faça algo tão irresponsavelmente perigoso. Não. Não mesmo, Paul. O subvoador chegou-lhe. E Omir já está a bordo. Obrigado. Capitão Crane. Eu acho que o senhor se preocupa demais. E tenho com o que me preocupar, senhor Omir. Acabo de colher alguns dados. Registro de pressão em várias profundidades, velocidade de perfuração e a reação da terra. É bastante perspicaz. E o que informam? Logo saberemos. Veja os totais pelos computadores. Eu quero saber qual será a pressão daí a 12 horas, chip. Posso vê-los? A pressão do poço registrará 5616 em 12 horas. Está mais ou menos certo? Não sei dizer-lhe. O computador não é tão rápido quanto o senhor Omir. não será mais ou menos certo, capitão? Será exato. Em que baseia isso? Experiência. Conhecimento pessoal. Um palpite educado. O senhor Omir estava absolutamente certo. 5616 é o número correto. É muito bom, senhor. Gênio é a palavra. Vamos fazer um trato, capitão. Caso a pressão não diminua dentro de duas horas, paramos de perfurar. Se cair, nós continuaremos. Parece razoável? Sim. Se o Almirante Nelson e o Centro Geofísico concordarem. Concordarão. Peço apenas um favor. Qual é? Deixe-me ver os circuitos da nave. E verificar se a turbulência não os danificou a ponto de dar resultados errados. Muito bem. Mostre ao senhor Omir o que ele quiser ver. Acompanhe-me, senhor Omir. Aí está. Se pode investigar em algum lugar, o lugar é este. Eu me arranjo. Conheço esses circuitos como o senhor conhece a palma de sua mão. Parece estar tudo em ordem. Alegre-me a saber. Está vendo? A pressão já está dentro da zona de segurança após apenas duas horas. O registrador do civil tem a mesma indicação? Exatamente. E todos os demais também. Não do painel principal de controle. Está mostrando a pressão bem além da zona de perigo. Durante a última meia hora. O que seu controle registra não importa realmente. Pois para mim sim. Quer dizer que a perfuração deve terminar e o posto ter fechado. Poderia haver uma violenta erupção a qualquer momento. Você pode estar enganado, Paul. A pena sobre você. Eu estava enganado quando tive a ideia de criá-lo. O Mir novamente acertou. Está na zona de segurança. Ainda não estou gostando. Sei a que se refere. Um homem tão sabido, certo todo o tempo, acaba cansando. Não quis dizer isso. Quanto mais perfuramos, mais sobe a pressão. E agora que ainda estamos perfurando, a pressão caiu mais. Tem alguma resposta? Não sou cientista. Por que não tenta chamar o almirante Nelson no instituto? Eu já tentei. Não tive sorte ainda. Isso começou com uma missão rotineira de suprimento de carga. E agora veja o que acontece. Capitão. Mensagem urgente. Veio do centro geofísico. Em vista da menor pressão do poço. Prosseguir perfuração. A pressão do poço é de 6199. Não compreende o risco que está correndo. Não entende a violência que pode desabar sobre o mundo. Naturalmente que entendo. Você sabe que vai haver uma erupção? Eu sei que logo haverei de ter ao meu alcance. O poder ilimitado para dominar o universo. A pressão ainda está na zona de segurança, Sheep? Observação do centro geofísico. No! 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 Alagar tanques deste bordo Alagar tanques deste bordo, nivelar a nave Sim, senhor Qual é o registro da pressão? Em segurança Sparks, ativar a câmera de proa Sim, senhor A pressão subiu, chefe O registro ainda mostra que está na zona de segurança Sparks, quero falar com o senhor Omir, urgente Sim, senhor O mar não aguentará conter a circulação que pode subir a meio quilômetro ao céu E se tivermos outro terremoto? Então será o fim O fim de tudo Capitão O senhor Omir e seu circuito Pode ligar Estamos nos divertindo um pouco, não, comandante? Demais, senhor Omir Como explica essa explosão? A pressão estava na zona de segurança Quem poderia dizer? Um diafragma defeituoso no sensor da perfuratriz, possivelmente Eu poderia sugerir dezenas de possibilidades, mas de qualquer forma não é coisa séria Eu não acredito Por que não? Atingimos uma bolsa de pressão A erupção logo perderá a força Também não acredito nisso Eu acho que atingimos o próprio centro da terra Tolice Será? É claro que é E no caso de estar certo, o que acha que poderia acontecer? Eu só posso imaginar, mas não gosto da perspectiva Maremotos Abalos sísmicos Erupções vulcânicas por todo o mundo Eu tenciono cobrir a tal fenda Não tem autoridade para fazer isso, capitão E jamais obterá do centro geofísico Ainda assim pretendo destruir a fenda Vai realmente fazer isso sem autorização? Sim Se precisar Nosso aparelho de sucção funciona bem Quantos cubos? 21, desde que a fenda explodiu Está trabalhando muito bem, Paul Incrível a que ponto chega um homem possuído pelo temor da morte A erupção piora gradativamente Está com medo? Sim, estou Receio que tenhamos iniciado algo que não poderemos conter Você iniciou algo quando me criou E com isso para me sustentar Eu possuirei poderes que sua mente infantil jamais imaginou Possuirei O capitão Crane Está tentando falar Com Van Druten do centro geofísico Como pode saber? Não temos rádio direto ou Ou sistema de comunicação Telepatia Mas eu não construí isso em seus circuitos Não há nada que eu não possa construir em mim mesmo, Paul Crane resolveu acabar com a perfuração e lacrar a fenda Agora terminará essa sua loucura Não deveria ser necessário explicar a você Que todas as comunicações Som Eletrônica Telepatia É tudo uma questão de transmissão de ondas Estou ligado agora à onda de transmissão deles Para mim é uma simples questão A de me ajustar às ondas cerebrais de Van Druten Capitão, aqui é Sparks Liguei para o senhor Van Druten no centro geofísico na linha 6 Obrigado, Sparks Sim, senhor Capitão Crane Segundo os informes que recebi, a situação mudou um pouco por aí Mudou e perigosamente Cortamos o centro da terra e a fenda entrou em erupção Quer dizer que temos que tomar medidas drásticas imediatamente, não? Acho que tem razão Muito bem, capitão É claro que devemos É claro que... O que é claro, doutor O que tem em mente É possível que tenha atingido apenas uma bolsa de pressão, comandante A erupção acabará e o trabalho pode ser reiniciado Não é possível, doutor O senhor Omir acredita que seja Eu sei, ele me disse Mas eu acredito que a fenda deva ser lacrada imediatamente O senhor Omir também o acusa de ameaçar fechá-la sem a devida autorização Eu realmente falei isso, doutor, mas apenas porque pensei Deixe-me recordar-lhe que só está aí para prestar assistência técnica Muitas nações estão envolvidas nesse projeto E muitos milhões de dólares foram gastos Se o abandonarmos Isso vai querer dizer que temos provas completas de que precisamos E não temos nenhuma prova concreta agora Mas deve haver repercussão em alguma parte Como resultado das explosões Alguns terremotos foram registrados O Monte Lassen, na Califórnia, tem mostrado sinais crescentes de atividade vulcânica Nada além disso Mas de quantas provas mais precisa? Isso cabe a nós decidir, não ao senhor Qualquer ação unilateral de sua parte E será acusado perante a ONU Isso é tudo Parece assunto encerrado Para mim, não Acho que o Monte Lassen vai explodir E vários outros vulcões Isso será apenas o início da destruição mundial A menos que tomemos alguma medida, ship Você não vai tentar lacrar a fenda após o que ele falou, Lee? Não, não, ainda não Arranjaremos provas, ship Temos que conseguir provas Quando isso vai terminar, Omir? Quando eu estiver pronto A essa altura, metade do mundo estará em chamas É uma questão de completa indiferença para mim, Tom Cuidado, você os está pondo perto demais Todos os seres humanos são uns covardes, não? E você é o mais covarde de todos O que vai fazer agora? Preciso disto para aumentar meus poderes Como se o mal em você já não tivesse bastante força Eu tenho algo a fazer e preciso de energia adicional O que vai fazer agora? Civil, estou falando do posto submarino Civil, aqui é Paul Warby do posto central Eu preciso falar com o comandante Craney agora Não, Omir Naturalmente, não está pedindo minha piedade Posto central, aqui é o capitão Craney, câmbio Sinto muito tê-lo chamado, Omir Eu sinto realmente Aqui é o capitão Craney, o que querem? Estão me ouvindo aí no posto central? Estão me ouvindo aí no posto central? Estão me ouvindo aí no posto central? Verifique se há outros incêndios. Controle de danos, relatório. Apalo na estrutura externa. Curto circuito no sistema principal dos reatores. Sparks, consegue entrar em contato com o posto submarino? Não, senhor. Aparentemente não estão recebendo nossa transmissão. Eu quero falar com o almirante Nelson no instituto. Sim, senhor. O que acha, Lee? Eu não sei, Chip. Primeiro o Paul Ward me chamou. Depois interrompeu. E agora é isso. Pode ter sido abalo. Não, não. Perdemos contato antes disso acontecer. Qual é o relatório dos danos do subvoador? Curto circuito no sistema. Resistências queimadas. Ordene um grupo de reparos. Você vai ao posto submarino? Sim. Acho que será preciso. O que está causando isso, afinal? Sabemos que a fenda explodiu. Mas não há meio de sabermos quais são os danos. Mais que isso. O quê? O modo estranho como agiram nossos instrumentos. O chamado interrompido de Paul Ward. A mudança de atitude de Van Druten. Agora essa última turbulência. Aqui é Sparks. Liguei para o Instituto. Tudo está em ordem. Verifique o subvoador. Veja se está em funcionamento. Sim, senhor. Eu quero falar com o Almirante Nelson. Aqui é o Comandante Crane. Desculpe, Capitão. Ele ainda não voltou. Pois procure-o e ligue para mim. É urgente. Não podemos fazer isso, Capitão. Ele está em conferência. Missão secreta da presidência. Então, por favor, peça que ele me procure assim que se livrar. Sim, senhor. Parece que tudo depende de você ali. É o que parece. Sparks, já conseguiu contato com o posto submarino? Não, senhor. Eu também não consegui falar com o Sr. Van Druten no Centro Geofísico. É algum problema técnico? Não. Dizem que ele não pode atender. Veja se consegue captar algum telejornal americano no videofone. Sim, senhor. Sim, senhor. Senhor Almir. Como o senhor chegou aqui? De onde veio? Do posto submarino. Ora, vamos. Sem equipamento de mergulho. E está seco? Propriedades do calor radioativo. Eu tenho que avisar o comandante que está a bordo. Não será necessário. Receio que seja. Pessoal não autorizado não pode ficar a bordo. Dizem que não era necessário. O monte Vesui na Itália entrou em inupção. O Fujiyama do Japão tornou-se também subidamente antigo e um terremoto de grande monta abalou as filipinas. Ondas oceânicas e furacões causaram destruição e muitas mortes em várias localidades. Neste momento, ainda não se descobriu qual a razão de todos esses eventos. Ivan Druten nem quer falar conosco. Não adianta mais falar. Eu vou lacrar a fenda. Pode fazer? Acho que sim. Uma carga de explosivos pesados na caverna de instrumentação contra a parede da própria fenda. Isso deve bastar. Riley? Sim, senhor. Pegue três bombas MZ imediatamente e traga-as na sala de mísseis. Sim, senhor. Três, capitão. Uma só destrói o navio. Três. Sim, senhor. Lastimo, capitão. Não posso permitir que feche a fenda. Como chegou aqui? Isso não importa. Eu estive observando sua inútil busca pelo óbvio. Deixe-me esclarecê-lo. Há um novo elemento pesado que sai do centro da terra. Subterrâneo 116. Uma fonte de energia pura. Mais forte que qualquer coisa conhecida pelo homem. Temos que fechar essa fenda. Precisamos. A fenda é minha única fonte desse elemento. Não permitirei que a feche. Pois ela será lacrada, quer você queira, quer não. Sala de reatores, desliguem a força do posto submarino e retirem todos os cabos. Sim, senhor. Não preciso da sua força, capitão. Tenho a minha própria. Permita-me demonstrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Controle de danos. Atenção. Relatório. Quatro geradores destruídos. Estamos tentando colocar sobressalentes. O escudo dos reatores se destruiu. Alguma radiação? Na zona de perigo por dois minutos. Mandei três homens para a enfermaria para tratamento anti-radiotivo. Qual é o tempo total de reparos? Três dias, capitão. Peguem esse homem e o atirem ao cássere. Eu não aconselharia isso, capitão. O que aconteceu com seu equipamento pode facilmente acontecer com carne humana. Muito bem. O que deseja? O que aconteceu? É apenas uma amostra da força que pode destruir o cívico. Se tentar fechar a fenda antes de estar pronto a fazê-lo. Quando será isso? Quando eu tiver todo o subterrâneo, um meia de que preciso. Dez ou doze dias. Dez ou doze dias. Enquanto isso, mais vulcões explodirão. Milhões de pessoas vão morrer. Certo? Provavelmente. E você os deixaria morrer? Apenas para acumular uma fonte de energia. Não apenas uma fonte de energia qualquer. Subterrâneo 116. Por quê? Por quê, afinal? Para ter e controlar energia pura. Para usá-la como deve ser usada. Para premiar boas nações ou homens. Para punir os maus. Quem decide isso? E quem nomeia os bons? E os maus? Eu. Teve o seu aviso, capitão. Atenda-o. Não! Deixe que vá. Como ele fez tudo isso? Campo de força, radiação eletrônica, eu não sei. Chip, ele precisa ser detido. Destruído. Riley, prepare as minas para serem levadas. Sim, senhor. Reúna um grupo de mergulhadores. Vai chefiá-los. Vamos nos preparar. E, escute, Chip. Eu não sei que poderes o mir tem. Vocês podem ser vistos partindo do civil e serem mortos, percebe? Temos que achar um meio para distraí-lo. O que será? Vamos baixar o batiscavo. Enquanto ele se ocupa disso, você e os outros tentam chegar à caverna. Kovoski. O que aconteceu com você? O quê? O que foi? Eu não sei. O Mia. Ele veio a bordo. Pôs a mão no meu ombro. Puxa vida. Tenho que avisar o capitão. Esqueça isso. O Mia já saiu de cena. Como ele consegue, Riley? Como ele consegue o quê? Andar na água. Sem equipamento de mergulho, a roupa seca. Me desmontar assim. Que espécie de cara é esse tal Omir, afinal? Eu não sei. Só sei que ele está para deixar o comandante maluco. E eu não estou muito atrás. Riley, as bombas em Zé estão prontas? Sim, senhor. Aqui. Certo. Prepare-se, Kovoski. Eu, você e Jensen vamos passear um pouco. Sim, senhor. Tenente, eu posso ir no lugar de Kovoski? Por quê? Por nada, Tenente. Opti. Riley está querendo uma promoção. Não é verdade, Tenente. Quando o tal senhor Omir veio a bordo, agrediu Kovoski. Eu o encontrei no chão. Ele acaba de se reanimar. É verdade, Kovoski? Sim, senhor. Mas eu já estou em forma. Talvez não. É melhor que o doutor o examine na enfermaria. Não é preciso, sinceramente. Além disso, eu sou o maior entendido nessas MZ aqui. Se vai usá-las, precisará de mim. Está bem, venha. Esperemos que não se dependa. Podemos baixar o sino quando estiver pronto, senhor. Certo. Coloque isto para que uma carga elétrica do cabo volte para o mar, Patterson. Sim, senhor. Você está bem, Kovoski? Sim, senhor. Mas gostaria de saber com o que o tal Omir me agrediu. Eu também. Agora escutem vocês. Não devem sair até que a luz rebrilhe, entenderam? Primeiro desce o batiscavo. Depois vocês três. Entenderam? Boa sorte. Pois bem, Riley. Eu vou chamar a atenção dele. E quando eu fizer, aperte isto e faça sinal à sala de mísseis. Sim, senhor. Sparks, estamos prontos. Sim, senhor. Julguei que esperaria dez minutos antes de chamar. Está um minuto adiantado. Eu lhe peço novamente que largue aquela fenda. Verdade, capitão. Ou esse chamado quer dizer algo mais do que quer que eu pense? Sabe que não pode me fazer mudar de ideia? Tenho que tentar. Sabe também que esta conversa é uma perda de tempo? Naturalmente está querendo prender a minha atenção enquanto... Então é isso. Está usando o batiscavo para soltar homens rãs que entrarão na caverna. Estão explosivos. Pode esquecer isso, capitão. Mantenha o civil entre nós e o posto submarino. Sim, senhor. Mantenha o wante. A CIDADE NO BRASIL 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 Isso nos dá uma hora para voltar ao civil Ainda temos bastante tempo Vamos montar essa coisa Sim, senhor Sua hora de paralisia terminou Tem trabalho a fazer Levei uma mensagem ao civil Como lhe disse que levaria Estou impressionado com o capitão Crane Talvez eu tenha um uso para ele Que uso poderia ter para alguém o Mir? Vou reunir um grupo para me ajudar Em meu trabalho futuro O capitão Crane é inteligente Tem recursos Serviria muito bem aos meus planos De que ele poderia servir Um ser humano? Não muito Mas você me criou Talvez eu possa criar algo superior Aos seres humanos Usando o Crane Não pode fazer isso Não há nada que eu não possa fazer Se quiser Eu O capitão Crane é mais esperto do que pensei O batiscafo era só para me distrair Ele mandou o Homens Han à caverna de instrumentação Enquanto eu me ocupava dele e de você Mas você me ensinou a pensar adiantado A estar preparado para eventualidades Portanto Que coisa são essas, senhor? Campos de força, estamos presos aqui Não, Justin! Morreu Estamos presos Tenente, essas bombas estão prestes a explodir Temos tempo ainda Morton chamando o civil Morton chamando o civil Morton chamando o civil Paliscipe Estamos presos, Lee Presos entre dois campos de força Jensen está morto É, e quanto a você e Kowalski? Beleza Mas tem uma coisa Kowalski caiu e ativou uma das bombas Estamos longe demais da parede Para segurar a lacração da fenda Se a bomba explodir aqui Aguente aí Farei o que puder O que vamos fazer para libertá-los, capitão? É... Eu não sei, Riley Há algum modo de destruir os campos de força, capitão? Sparks, ligue para o senhor Omir no videofone Sim, senhor O que é agora, capitão? Eu quero fazer um trato com você Sim O Tenente Morton está aprisionado na caverna de instrumentação Verdade Quero que ele e o outro saiam de lá E em troca Eu lhe darei cinquenta homens do civil Para minar o subterrâneo 116 Eu acredito que eles possam minar cem vezes mais que seu equipamento pode A ideia tem algum mérito, capitão Poderá recolher todo elemento que quiser Num período mais curto Então poderemos lacrar a fenda Antes que seja causado maior mal Aceito sua oferta com uma condição Qual é? Quero que o comandante Morton chefie esse grupo E eu quero aqui como refém Para me assegurar de que as coisas correrão como dizes que correrão Quero que eu fique prisioneiro no posto submarino Sim Muito bem, eu já chegarei aí Prepare o subvoador para lançamento imediato Sim, senhor Ele não confia em mim e eu não confio nele Será uma visita bem interessante Alguma ideia, senhor? Talvez possamos usar nossas armas laser para destruir o eletrodo e acabar com o campo de força Pelo menos poderemos colocar as bombas no lugar Vale a pena tentar Uma coisa Também é possível que isso faça desmoronar a caverna Vim para correr esse risco Vamos ficar atirando Uma coisa tem que se liquidar, essa coisa ou nós? Entre, capitão Bem-vindo ao posto submarino Bem-vindo ao posto submarino E seu assistente? Paul está na câmara de reatores, preparando material para uma experiência com você Que experiência? Eu vim para cá como refém Não, capitão O senhor veio aqui numa tentativa de destruir-me Contudo, uma ideia de combate entre nós é meramente acadêmica Deixe-me demonstrar Está paralisado apenas temporariamente Pode falar? Sim O efeito passará em coisa de dez minutos Mas então Já não fará mais diferença Não, capitão 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 Estou terminando, tenente O tubo de energia se gastou Minha carga está terminando também E ainda temos muito o que fazer Ei, quase conseguiu agora Se o senhor conseguir acertar na caixa de ligação, estaremos feitos Espere Eu pegarei o extremo e você o centro Vamos atirar juntos Sim, senhor Conseguimos, tenente Pelo menos podemos colocar as bombas Paralisado ainda? Sim O que é isso? Uma transplantação de circuitos Circuitos? Que logo farão parte da pessoa antes conhecida como capitão Crane Pretende transplantar isso em mim? Uma concepção interessante Que resultado teremos? Eu não sei Pode tornar-se completamente androide como eu Ou meio androide, meio humano Ou talvez nem funcione E em qualquer dos casos Eu estarei morto Brilhante dedução, comandante Talvez Paul, traga o subterrâneo 116 Estamos prontos para começar E agora, tenente? Fizemos nossa parte Não há meio de fuga, tudo cabe ao comandante agora Este é o seu fim, Almir Estou assumindo o comando outra vez A menos que concordem fazer o que eu digo Eu juntarei estes cubos e soltarei a energia Não dará certo, Paul A energia apenas me alimentará Não me destruirá Antes que você possa me paralisar Posso juntar os cubos Você talvez não seja destruído Mas seu processo de refinamento, sim Poderemos chegar a um acordo Você está nervoso Fique onde está Eu estou prevenindo Arriscarei perder o processo de refinamento se precisar Agora dê-me estes cubos Ou eu os mato Seus óculos! Destrua-os! Vamos! Destrua-os! E agora saia! Saia daqui! E feche a porta! Ei! Acabou! Como aconteceu isso? Aposto que foi o capitão Vamos embora! As bombas estão para explodir As bombas estão para explodir Onde está o capitão Crane? Ainda não chegou ao Tenente Ele está voltando no subvoador Não é uma boa notícia, Almirante! Obrigado! Esperamos sua boa Volta imediata Com o Almirante Nelson Está para chegar no subvoador A qualquer momento Ótimo! Melhor ainda Informou que os abalos de terra E as erupções vulcânicas Estão cessando no mundo inteiro Escapamos mesmo por pouco, Lee Ainda não compreendo Como o Mir foi morto Por aquela energia Em vez de ser alimentado por ela Seus olhos Eram células fotossensoriais Por isso usava aqueles óculos escuros Quando ficava exposto à energia E sem eles A energia penetrou pelas células E o destruiu Subvoador aproximando-se Vamos fazer contato de superfície Eu irei até a ponta Recebê-lo Está bem Eu vou com você Quem vai pagar A muda Terceira ... Demã Toda 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 Legenda por Sônia Ruberti